Me chama moço que eu vou vadiar Sem corda eu vou com Dodô e Osmar Fio de conta, contra a ponta da jibata A bata que já foi pata, foi mortalha de alça Do pé, irmãos de axé Da negra, babel, tupiniquim O holodum mandou avisar Tem que respeitar nosso tamborim Não tem senhor, não tem senha Sem bola, sem bola, puxou de ar e eu Agora cheio, mãe da Bahia A festa é manifesto da floria Não tem senha, não tem senha Sem bola, sem bola, sem bola, puxou de ar e eu Agora cheio, mãe da Bahia A festa é manifesto da floria Dá licença de chegar, dá licença de chegar Vim do pé do teu povo Vida de correzadeira Sou banqueira da cor Quem subiu minha ladeira Vai descer lá no belô Onde a áfrica dança no tempo No vento na cor Preta, fogo, puxou de lei Bahia de bumbum Cemento e chequerê A enosa de zumbi Pela Bahia de todos os cantos E bachada é de cheio de planto Verde no pano da costa Rosa, prata pro meu santo Verde no pano da costa Rosa, prata pro santo Quem quiser me proibir que venha O apoxé já vai sair É lenha, proteção de amortim de olhá Conta a rua mais vanda Quem quiser me proibir que se lasca O cortejo vai sair, já basta O reggae vai ser doido Até cair no samba Me chama moço que eu vou batear Sem cola eu vou com doutorismo Pio de ponta, contra a ponta da chimada A batata já foi mata Foi mortalha de alçar Mô do pé Irmão de axé Da negra, papel no periquim O louco Mandou lançar Tem que respeitar Nosso tamborim Alô, banqueira Não tem senhor Não tem zinha Sem bala, sem bala no chão de areia Bora, ei, eu Fui na Bahia A festa é manifesto da fobia Não tem senhor Não tem senhor Não tem senhor Sem bala, sem bola no chão de areia Bora, ei, eu Fui na Bahia A festa é um manifesto da fobia Dá licença de chegar Dá licença de chegar Vem no ventre do tambor É Bahia, né? Vem de uma vez a beira Sou mangueira na cor Vem subir minha ladeira Vai descer lá no Pelô Onde a África dança no tempo No vento, na flor Preta, flor e nuvem Vem banhinha de concorri Semeando e chequerê A herança de zumbi Pela varia De todos os campos Embaixada é de jejum Beijo no pano da costa Manda pra dar pro meu santo Beijo no pano da costa Manda pra dar pro meu santo Quem quiser me proibir Se eu asca O cortejo vai sair É lenha Proteção de amortim De oiá De oiá Do lado da paimanda Quem quiser me proibir Se eu asca O cortejo vai sair E arrasa O rec Até cair Até cair no samba Ele chama moço Que eu vou batear Sem quando eu vou com doutorismo É Bahia E onde conta Contra a punta da chimbada A batalha já foi mata Foi uma bralha de alçar Mão do pé E mão de axé Da negra Babel no peliquim O Holodun Mandou avisar Tem que respeitar O nosso cangurim Não tem senhor Não tem senha Sem bala 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 Não tem senha De bala, se bala no chão de areia Mãe da Bahia Apoi, a barreira, sucesso pra você Achei